A Paz do Senhor Jesus, Escola Bíblica Dominical, estamos na lição de número 13, que tem por título o propósito de missões. Hoje, sexta-feira, a nossa leitura está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24, que diz Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Aqui, nesta leitura, vemos que o apóstolo Paulo, em Éfeso, falando aos anciãos, ele demonstra a sua total e inteira disponibilidade para a pregação do Evangelho. E, para tanto, fica o ensinamento do apóstolo Paulo. Nada pode nos impedir de pregar o Evangelho. Nada pode atrapalhar a obra missionária, o propósito de Deus, que está reservado para a tua vida. Nada pode ser empecilho para isso. Nós temos o dever de pregar o Evangelho. E temos que estar aptos a essa pregação. Que Deus abençoe no teu coração o propósito de pregar o Evangelho. Venha aprender conosco, todos os domingos, na Escola Bíblica Dominical, no Templo Sede, na Engenheiro de Cavalho. Que Deus te abençoe. E aí E aí